Uma viagem psicodélica e inesquecível. É assim que as pessoas descrevem a experiência de fumar o veneno de um sapo. É uma toxina expelida pelo bufo alvários, anfíbio que vive somente no norte do México e sudeste dos Estados Unidos. As pessoas que fazem a inalação do veneno consideram as cerimônias espirituais. A secreção é chamada medicina. A substância química é o que faz abrir a porta para que a alma possa sair e conectar com outras realidades. Não é exatamente assim, energéticamente falando, mas para que não se entenda. A substância é o 5-mel-DMT, um composto químico alucinógeno presente na secreção expelida pela glândula parotóide que fica nas costas do sapo. Quando ele é atacado ou ameaçado, é um mecanismo de defesa do animal. Os adeptos dos rituais acreditam no poder terapêutico da fumaça. São os xamãs quem coordenam os rituais. Xamãs são uma espécie de mestres da medicina natural. São eles quem fornecem a secreção já ressecada para os interessados. Alguns divulgam os rituais na internet e oferecem a experiência em troca de 250 reais. A reportagem da Record TV se infiltrou em três locais onde ocorrem essas cerimônias, no centro-oeste do Brasil e na região metropolitana de São Paulo. O primeiro lugar foi uma chácara em Mariporana, Grande São Paulo. Lá encontramos o xamã Zuri. Ele explica o ritual do bufo para quem vai participar e alerta sobre consequências. Um efeito colateral no organismo, tanto assim como um efeito colateral físico, não. Podem acontecer algumas coisas, tipo assim, principalmente se nós misturamos justamente com marco, inclusive com tabaco. Dadas as explicações, é hora de inalar a fumaça do bufo. A pessoa deita num colchonete e fica escutando música. O xamã tira de dentro de um pote a secreção do sapo já ressecada. E essa espécie de cristal é colocada num cachimbo de vidro, aquecido pela parte de baixo e a fumaça começa a subir. Nesse outro vídeo, o xamã ajuda uma garota a tragar a fumaça e a prender a respiração. Em segundos, ela parece entrar em trânsito. De São Paulo, nossos repórteres viajaram para o Cerrado, na cidade de Alto Paraíso de Goiás, a 240 quilômetros de Brasília, no meio da mata, encontramos o xamã Sarraj. Ele nos conta um pouco sobre a experiência dele com o veneno do sapo. O bufo alvário vai chegar ali no seu cérebro, inundando todo o seu cérebro, todas as suas terminações de conexão com esses receptores. E aí vai criar uma espécie de revolução ali, que a gente chama de neurogênesis. Quem já passou pelo ritual diz que leva de 10 a 15 segundos para a substância fazer efeito no cérebro e que o transe dura aproximadamente 40 minutos, dependendo da pessoa. A extração do veneno, geralmente feita no México e por indígenas, consiste em apertar o corpo do sapo. O bicho vai liberar pelas glândulas um jato de uma substância leitosa e viscosa que vai grudar numa placa de vidro que já vai estar sobre o animal. A secreção que sai das costas do anfíbio é coletada num vidro secada, raspada e fumada, como faz este homem de camiseta branca. Ele traga o cachimbo com o veneno do sapo. Em segundos, ele vai ao chão e começa a gritar. Quatro pessoas cantam ao redor e tentam segurá-lo em meio ao transe. Momentos depois, o xamã aparece no vídeo chamando pelo rapaz, como se tentasse trazê-lo de volta à realidade. O xamã Saraj afirma que a reação das pessoas depende de como o facilitador coordena o ritual. Criar uma atmosfera particular a isso. Essa atmosfera particular a isso, ela é 50% de tudo que possa ser transmitido com relação a uma segurança, a um aquietamento e um preparo. Os outros 50% é o seu facilitador mesmo, a experiência que ele tem mesmo naquele campo. O bufalvários raramente é visto pelo chão do deserto. Ele passa de nove a dez meses embaixo da terra em busca de umidade. Ele aparece durante a época da chuva, por volta de junho, julho, agosto, nessa parte mesmo, na época de chuva, de umidade. A procura pelo veneno do sapo despertou o interesse de traficantes mexicanos. Dentro da avarícia humana, há muitos recoletores, muita gente vivendo da recolecção desta substância. Isso faz que, incluso, cárteles de droga em México estão se fazendo verdadeiras barbaridades com os atrinos. Em 2019, um grupo de 13 cientistas holandeses da Universidade de Maastricht publicou um estudo sobre os efeitos da inalação da fumaça do bufalvários. Não houve conclusão sobre a redução da dependência química. O estudo aponta que a inalação, por vapor da secreção seca, produziu melhorias de satisfação com a vida, depressão, ansiedade e estresse. E também foram relatados sentimentos de tristeza, ansiedade, pânico ou paranoia em algumas pessoas. Um relatório da Polícia Federal informa que a primeira apreensão de 5 mel DMT no Brasil foi em 2020. A substância estava misturada em um pó marrom. Depois de identificada, foi inserida no relatório de drogas sintéticas. Nossa reportagem pede entrevista à Polícia Federal do Brasil que não se manifestou sobre as ações de combate à entrada do veneno do sapo no Brasil. Nós falamos com a polícia do Estado mexicano de Sonora, mas eles não deram resposta sobre o pedido de entrevista e nem se manifestaram.